Mas um exemplo que eu sempre dou É do interesse do governo brasileiro Autorizar todo mundo a comprar cidadania Sem perder a cidadania brasileira Como eles autorizaram agora Sim ou não? Não O físico brasileiro ganha O brasileiro podendo ter 10 cidadania Comprando passaporte É horrível Eles permitiram isso ou não permitiram? Não sei Permitiram Pode É, liberou geral agora Mas isso é ruim pra eles Eu ter cidadania em outro país, não? Pro político é ruim Ele poder comprar outra cidadania Pro político é ótimo Pro amante do político Pro filho do político Caralho Não é a cidadania que você vai comprar com 10 mil Caralho É 100 mil A residência A residência A residência A cidadania A cidadania é você fazer investimentos Acima de um milhão É comprar imóvel e tal E tal Os caras arrecadaram pra caralho Com isso Mas voltando Não existe interesse público Só existe interesse privado Não existe público Rapaz A moralidade do Estado Estado medieval É porque era pessoal Você não era morto Por uma lei Por um Estado Você era morto por um soberano O estandarte de Roma Era SPQR Era o Senado O povo de Roma juntos São essas pessoas Que estão no topo E todas as pessoas Estão associadas a ela Por contrato Não é isso? Não era uma outra pessoa Que tinha uma autoridade Uma pessoa que não existe Que vai diluir a responsabilidade Não é isso ou não? Hein? Não existe porra Existe interesse privado O político vai defender O interesse do governo Dele ou dele 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 porra Hein? É difícil entender isso Libera a cidadania Libera a cidadania É o contrário Do que esses antros Estão se ensinando Não é isso ou não? Libera a cidadania Caralho Isso é a prova disso Eles vão proibir Bitcoin Ou vão proibir Bitcoin Pra você? Pra mim lógico E quem tiver Bitcoin Vai ser bem-vindo Ou vai ser expulso Dos países Dos infernos Ele pode até ser expulso Na Nigéria Não como é o nome do país Que é moeda da Naira Como é o nome da porra lá O inferno lá Tá com a inflação De 30% ao ano É isso pô Nesses lugares Eles vão expulsar Eles expulsaram os judeus A Holanda Era uma colônia Era uma desgraça da Espanha Abriu as pernas pro judeu Virou a potência da Europa O lugar que abria as pernas Pra gente Meu irmão Vai bombar Não é isso ou não? Sim Sim Bem pra cá Pois é Argentina Sempre que existir infernos Fiscais e regulatórios Vão ter paraísos Fiscais e regulatórios Não é isso? Ou não? Mas eu acredito nisso Mas a situação vai ser diferente Quando você pega E abre as pernas E vê um monte de judeu ali E eles fazem Tudo o que eles fazem Que é trabalhar muito bem Pra Holanda foi ruim Abrir as pernas pro judeu? Pra Holanda foi bom demais Todos os lugares Que eles passaram Não tiveram muito rendimento Pô, os caras sabem Trabalhar o dinheiro De forma correta Mas o dinheiro deles Tá ali Tá passando Em todos os lugares O Bitcoin não Não passa em todos os lugares Não passa não? Você vai tá lá Você vai tá lá Ele tá só com você Ninguém pega participação Nenhuma disso É diferente Quando você leva um judeu Fomenta todo um comércio Todo um Como é que o cara faz Pra ganhar a cidadania de Salvador Que a gente conversou? Põe grana Põe grana 100 mil Não, 100 mil Pra pegar a residência Pra pegar a cidadania É um milhão Um milhão O cara meteu um milhão Em imóvel no país Ele movimenta o país Ou não movimenta Esse, inclusive Esses títulos Que é 100 mil dólares Ele disse que vai construir Uma cidade do zero Pegar um lugar que é mato Vai fazer a cidade do Bitcoin Construir a infraestrutura do país Isso movimenta a economia ou não? Oxi Pessoas Portugal hoje Portugal hoje vive De dinheiro de pessoas Que estão indo lá aposentar Hoje em dia Portugal Não pros porra nenhuma A revolução dos cravos Uma revolução comunista Que fodeu com Portugal Acabou até com propriedade rural Em Portugal Portugal hoje A maior empresa de Portugal É uma rede de mercado Não é isso? Hein? É O país vive de quê? O socialismo dele Vive de dinheiro dos outros De gente que tira dinheiro De lugares piores Mais perigosos Pior lá E levando dinheiro Pra comprar a cidadania Residência lá Os Golden Visa Não é isso? É mentira o que eu tô dizendo? Não Enquanto existir Infernos fiscais Vão existir Paraísos fiscais Um país como o Uruguai Quantos argentinos Tem no Uruguai agora? O Uruguai tem a população menor Que a região metropolitana de Salvador O Uruguai vale a pena Exterminar lá Botar os bitcoins pra fora Ou abrir as pernas E botar esse cara pra dentro? Os argentinos agora Se a Argentina decolar Vai se picar ou vai ficar no Uruguai? Aí volta pra Argentina No Uruguai É Land Tax Ou é Global Tax Ele tributa atividades Que o residente do Uruguai Tem no exterior? Porra nenhuma Nem o Paraguai Nem o Panamá Não é isso? Você pega um documento fiscal De um país desse Meu irmão Abre conta no exterior E mete-lhe bronca De fazer trade O diabo não paga nada Não é isso? Aí o pessoal diz Não, mas Só quem não paga imposto de renda É Dubai Rapaz, depende da condição Esses países Você não paga imposto de renda Sobre atividades no exterior Pra mim já é mais que o suficiente Não é isso ou não? Só que o Panamá é ruim Um trader Um cara como o Rindeburgo e Melão Morasse no Panamá Era ruim pro Panamá Ele vai gastar Não vai comprar Não vai comer Não vai ter a casa dele ali Ou não? É ruim? Esse cara mora lá? É por Uruguai É ruim? Hein? Nem um pouco Agora A questão é que um cara desse Se você mudar a regra Apertar o cara Ele cai fora em 30 dias Não é isso ou não? Hein? Em qualquer lugar do mundo Né cara? Ele não é escravo Ele vai ser um cliente Se o alguém é ruim Eu vou vazar Ele não é escravo Ele é um cliente Esse é um aspecto Da desglobalização Política Mas agora tem globalização De cidadania A tendência é que os governos Comecem a se comportar Como empresas E as pessoas como clientes Mas quais as pessoas As que tem Bitcoin As que não tiverem Bitcoin Rapaz A janela de oportunidade Pra comprar Bitcoin com Fiat Vai ser fechada Essa galera Acabou Não é isso? Você já providenciou Outra cidadania já? Eu nasci com outras cidadanias É? É Onde você tem? Pode falar? Não Você vai querer Porra facilitar o trabalho Porra do expurgo Ok? Eu sei lá Tchau, tchau.